E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e sair sem o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro oleão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sempre o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro oleão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude loucura Seu jeito insano de amar Os meus travessores Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o mar O sol e a lua Sanecunhar 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 E aí